Com a chegada do update 1.6, muitos conteúdos e várias correções foram adicionadas ao Dying Light 2. Mas, uma das coisas que a comunidade sentiu falta foi dos voláteis nas zonas escuras e lojas abandonadas, pois foi prometido desde o update 1.5 e estava até mesmo presente no patch note, mas não foi inserido no update 1.5. Chegando posteriormente nesta atualização recente, ou seja, no update 1.6. E sim, finalmente os voláteis foram inseridos nas zonas escuras e nas lojas abandonadas. Mas, desde o update eu estou jogando, muita gente também está jogando, e o fato é que até agora ninguém encontrou o Volátil Comeia, ou o Volátil Hive. Que basicamente é o Volátil que fazia referência aos ninhos, aquele Volátil que ficava preso ao chão. E basicamente aquele Volátil dava alguns troféus raros e itens extras, mas ainda assim ele era muito importante, pois sua presença no game indicava que futuramente teríamos ninhos, ou colmeias cheias de voláteis. Como a gente tinha em Dying Light 1, mas depois de updates recentes, logo após o update do Harper, ou seja, o Harper foi inserido e alguns updates depois ele foi removido do jogo. Detalhe que ele estava presente no patch note do update 1.5, e então provavelmente ele será inserido novamente. Já que a comunidade toda está reclamando de diversos problemas, todos eles surgiram depois da atualização do update 1.6. É aquilo que todos nós já estamos cansados de saber, a cada nova atualização, uma nova leva de bugs é inserida no game. E obviamente a comunidade começou a reclamar e questionar a Techland, a respeito de uma correção, ou a respeito de uma suposta data para a solução de todos esses problemas, ou seja, quando iremos ter um novo update para corrigir tais problemas. E tudo que a Techland diz é que a equipe já está investigando e que o problema será solucionado em breve. Mas e aí, como é que está seu jogo? Você consegue aproveitar as novidades do update 1.6? Ou você ainda não conseguiu jogar porque os bugs estão atrapalhando a sua experiência? E eu sou o Ainur, fico por aqui, agradeço a sua companhia, tenham todos um ótimo dia e vejo vocês no próximo vídeo.